Quando nascer nosso primeiro filho, quero que tenha Tô sentindo que é a morte que tá no meu coração Dói só de pensar que em outra vida eu passo a não ser teu amor Dói só de pensar, de perder pro tempo que a gente sonhou O que eu quero dizer pra você entender É olhar pro espelho e ver os meus cabelos brancos Quando nascer nosso primeiro filho, quero que tenha seus olhos Já tô imaginando a gente morando em frente àquela praça No nosso apê Me desculpe se estou indo rápido demais Não se assuste com o meu jeito, a minha intenção É só viver, viver você Não abro mão Tô sentindo que é amor no tic tac do meu coração Dói só de pensar que em outra vida eu passo a não ser teu amor Dói só de pensar, de perder pro tempo que a gente sonhou O que eu quero dizer pra você entender Dói só de pensar que em outra vida eu passo a não ser teu amor Dói só de pensar, de perder pro tempo que a gente sonhou O que eu quero dizer pra você entender É olhar pro espelho e ver os meus cabelos brancos junto com você É olhar pro espelho e ver os meus cabelos brancos junto com você Uai, seu app de vídeos curtos